O crime foi na manhã da quarta-feira na zona rural de Boa Esperança do Iguaçu. A mulher de 34 anos, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, levou 10 facadas do marido. Ela foi socorrida em estado grave ao hospital em dois vizinhos e em seguida transferida ao regional em Francisco Beltrão. O homem de 36 anos fugiu após o crime, mas foi localizado por policiais militares em Salto do Lontra. Ele tinha chegado, entregue as crianças para um cunhado dele e possivelmente já logo em seguida ia se organizar e tomar rumo ignorado, prender fogo. No momento da prisão, ele confessou o crime. Ele mesmo disse que fez por conta de ser mulher, por ela ter ciúme, por ela não ser obediente. Então fica evidente a questão dele entender a mulher como inferior e o feminicídio. Ele se desentendeu com ela, ela saiu, foi na casa de uma vizinha e daí não vinha mais. Ele ficou bravo, pegou a faca, escondeu na cintura, premeditou, foi até a vizinha lá e desferiu 10 facadas na mulher. A mulher segue internada no hospital regional em Francisco Beltrão. O homem que vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio foi entregue na delegacia de Francisco Beltrão na tarde da quarta-feira, onde permanece à disposição da justiça.